De César Vieira de Inês As coisas que me rasgam por dentro Um caos de estilhaços sem centro As coisas que me dispersam em miríades de centelhas São como promessas da continuação das estrelas As coisas que me subvertem numa onda de espanto São a prova provada que nada dá o tanto As coisas que me expõem duas vezes Mostram que o contrário de mim não tem preço